Oi, migas! Olha eu de novo aqui pra mais um Diário da Obra. Vou mostrar pra vocês como é que tá. Eu nem lembro qual foi, como é que tava, né, no último Diário da Obra. Não lembro que tinha pronto, não. Mas eu vou mostrar, vou mostrar tudo que já fez, né, e como é que tá. Então vamos... Ó, gente, aqui já é a parte externa, né? Aqui vai ficar o queimou da nossa piscina. Vamos fazer uma piscininha aqui. Ó, eu tenho um corredor aqui que é bem largo, tão vendo? Aqui vai ser a garagem. Aqui a gente quer encher de grama, fazer uns negócios bem bonitinhos. Aqui, gente, vai ser a área gourmet. Eu já falei isso, mas eu vou falar de novo. A área gourmet tem o lavabo aqui de fora. Ó, isso aqui. Aqui vai ser a sala, né? Aí tem um janelão aqui. Aqui vai ser a cozinha. A gente vai colocar um balcão, que vai ser estilo cozinha americana. Detalhe, vamos tirar esse lavabo daqui. Lembram que tinha? A gente decidiu tirar, por quê? A gente tá com três banheiros dentro de casa. Meio que ficou desperdício, não foi, amor? Ficou ali pra casa, testou. Foi. Aí a gente decidiu, vamos tirar esse lavabo daqui. E vamos abrir uma janela nessa parede aqui, ó. Porque, como eu falei pra vocês, eu quero uma casa bem clara, né? Quero todo lugar aqui, bonitinho, pra mim poder gravar. Vamos abrir mais essa janela. Essa janela ficou pequena. A gente quer abrir mais, vamos abrir mais pra cima e um pouquinho mais pra baixo também. Então ela vai ficar maior. Não vai ficar desse tamanho, não. Porque eu achei que ficou escura. E a janelona aqui, né? Aqui é a portinha. Quintal. O lugar preferido? Por que meu lugar preferido? Quintal, gente, ó. E o corredor aqui, pra dar lá pra frente. E o quintal aqui, gente, vai ser, além de lavanderia, eu tô pensando em fazer um cantinho também, tipo, cozinha. Não que eu vou fazer uma cozinha aqui fora, mas, tipo, colocar uma pia e um fogão pra fazer bagunça aqui fora. Eu não sei como que eu vou fazer isso, mas eu não pretendo deixar só a cozinha lá dentro, não. Porque eu acho que faz muita bagunça e vai estragar minhas coisas, né? Eu que quero fazer bagunça. Ah, gente, a escada. Eu não sei se eu mostrei pra vocês, ó. A escada ficou pronta também. E em formato de L, assim, ó. Aqui a gente pretende, né? Não sei como é que vai ser, se a gente daqui até lá, como é que... O que a gente vai decidir? Mas a gente pretende colocar vidro, né? Em toda... Como é o nome disso? Como é o nome daquele negócio? Corrimão. Corrimão. A gente pretende colocar o corrimão de vidro, né? Fazer tudo vidro. Não, vidro verde eu não sei. Felipe tem umas ideias assim, gente. Não sei, eu pretendo o vidro transparente. Mas ele fala desse verde aí. Vamos ver, né? No dia. E subindo aqui, temos a parte de cima que vocês ainda não viram. Ó. Chegando aqui, já tem a portinha que vai ser pro quarto de Mari. É. Ó. Quartinho de Mari. O quartinho dela tem uma janela aqui que eu quis tudo cheio de janela porque eu quero bastante iluminação pra gravar muito pra vocês. E aqui vai ter uma sacada, ó. Uma sacadinha. Já se imagina, mano, a sacada? Não, na verdade essa não é a sua, não. Essa é de Mariana. Então pode esquecer. A tua é lá na frente, simbora. Aí aqui vai ser o quartinho dela, gente. Saindo do quartinho dela. Não. Aí aqui é a parte da escada. Vem um outro cômodo. Esse quartinho, a gente tava pensando em fazer um quarto pra Davi. Mas vamos fazer de estúdio porque Davi não pretende vir morar com a gente por agora. E aí enquanto isso a gente vai fazer de estúdio. E aí no dia que ele decidir, né, vir morar, a gente vai fazer o quartinho pra ele aqui dentro. Mas de qualquer forma vai ter um cantinho pra ele aqui em casa, tudo certinho. Ó. Aqui eu deixei um janelão também pra entrar bastante iluminação, né? Como vai ser um estúdiozinho, eu quero um ambiente bem claro pra poder gravar muito pra vocês. Corredor, corredor, corredor. Aí aqui, gente, um banheiro, né? Que é o banheiro, no caso, social que fala. Isso. Banheiro social. Ó. Tem um cantinho aqui que inclusive vou decorar esse cantinho aqui também com alguma coisa. E aí o banheiro é esse, ó. Tem uma janela que vai ser um vitrô. E tá assim. Gente, vocês não têm nem noção de espaço aí, porque nem eu tenho, né? Só quando coloca as coisas mesmo. E o nosso quarto, gente, que teve uma pequena mudança. Essa porta, ela era ali. Ela, tipo, tava mais pro canto. O quarto aumentou 40 centímetros pra cá, não foi? 40, 50 centímetros. A gente mudou por quê? Felipe percebeu que a cama... Cadê? Aqui, ó. Gente, a marcação. No caso, a porta ia começar aqui, ó. Então ia ficar muito pouquinho espaço pra gente colocar a cama, né? E outra. Tinha uma parede aqui também, não foi, amor? Tinha uma parede aqui, que seria o closet. Ó lá. Meu tio cortou. Aí tinha uma parede ali que seria o closet e o banheiro. Só que tava muito grande. Ficava dividindo. Aí já tem a cama da gente e onde vai ser o closet. Isso. Tava dividindo essa parede. Aí mandou tirar a parede toda. E aí ficou uma coisa só, ó. É. Aí, assim, vamos fazer closet e vamos. Porém, a gente quis crescer mais no quarto também, porque a cama ia ficar muito pouco espaço. A gente não tinha reparado, mas ia ficar, tipo, a cama ia ficar na lateral da porta. Tipo, a gente ia entrar e ia bater na quina da cama, né? Então, preferimos crescer mais, tirar a parede do closet. E aí, o closet, eu não sei como é que eu vou fazer. Não sei se eu vou deixar isso aqui aberto, fazer um guarda-roupa aberto ali. Ou se eu vou fazer, tipo, tampar. Fechar isso aqui, ó. Essa parte aqui com alguma coisa pra deixar o closet lá isolado. Não sei ainda, só quando for começar a mexer em decoração. Essas coisas, parte interna mesmo, né? Aí eu vou falar pra vocês. E aqui é o banheiro. Nossa, o banheiro ficou gigante. Eu amei isso. Ó a janela aqui também. Vai ter bastante iluminação essa casa, viu, minha gente? Ficou gigante. Esse banheiro aí dá pra até fazer várias coisas. Vou botar uma banheira aí. E aqui ficou a nossa sacada, gente, ó. Nossa sacada. Eu vou colocar uma portona aqui. E aqui, ó, a sacadinha também, ó. E aqui é a parte de baixo. No dia que quiserem, inclusive, pular na piscina. No dia que quiserem pular na piscina, já pode pular daqui, né, amor? E é isso, gente, ó. Onde é que eu tomo os... Mas é essa nossa casinha. Ficou tão bonitinho. Não fez a hora de estar tudo pronto. Inclusive, meu tio deu até uma limpadinha hoje. Tava uma sujeira isso aqui. Porque... Ai, meu Deus. Inclusive, eu pisei em um ferro. Socorro. É tonto, amor. Todo cuidado é pouco. E é isso, gente. Aqui também vai um corrimão de vidro. Queremos colocar vidro. Nem sei se vai fazer... Mas é isso, é a minha casa. Gente, vou botar em na rural. Olha como fica claro, meu Deus. Ai, amor, já quero. Vamos morar aqui, vamos mudar já? Vamos mudar de quarto, né? Vamos mudar? Já quero mudar de quarto. Gente, me vejo gravando muitos vídeos aqui. Gente, a vista daqui é a coisa mais linda. Mostro ou não mostro? Mostro, amor, ou não mostro? O que você acha? Mostro o quê? A vista. Ah, mostra aí, vai. Não sei se eu mostro pra vocês. Será? Ou eu deixo vocês na curiosidade. Mas é isso, gente. Ficou clarinho aqui, ó. Todo lugar da casa aqui vai ser bem clarinho. E aqui venta muito. Aqui, por ser em cima. E aqui, por não ter muita casa por perto, venta muito. Muito mesmo. Eu vou mostrar a vista pra vocês. Gente, decidimos. Não vamos mostrar a vista porque minha cidade é uma cidade pequena e eu morro de medo de, tipo, sei lá, alguém, sabe, de má fé, fazer alguma coisa. Não sei, eu fico com medo. Então, não vou mostrar, né, pra ninguém ver, não, onde eu estou morando. Vou ficar isolada de vocês. Vocês não sabem o bairro, nem a rua, nem nada. Só a casa mesmo. Mas é isso, gente. Minha casinha é essa. Tô muito, muito feliz, né? Logo, logo a gente tá morando, e que Deus quiser, e fio ainda. E vocês vão aguardar muito vídeo, muitos vlogs, muitas coisas, muito conteúdo bom aí. Né, Mô? E é isso, gente. Beijo. Tchau. E até a próxima. Tchau. Tchau.